Oi gente, Hagen aqui e voltamos com YumiRiki, o Diário dos Sonhos. E hoje nós iremos atrás dos efeitos. Não, não me diga, mas além dos efeitos, hoje iremos atrás de novo dos eventos. Os eventos, que são acontecimentos aleatórios e interessantes, que é um patamar de sorte e também de habilidade. Mas como nós somos fodas, nós iremos conseguir, porque nós somos os Hageninhos. Não, na verdade, vocês são os Hageninhos, eu sou o Hagen. Tá, vamos lá, pro Mundo dos Sonhos. 3, 2, 1, e vou. Se depender da sorte, vamos lá, porque as Dorgas não podem parar. Eu lembro que vocês viram quando eu falei isso, as lombras de Madotsuki. Ah, vai pra cama. Opa! Opa! Opa, não. Quase, hein. Caraca, velho, eu fui sair, pô. Não, não saia, gente. Este evento aqui, depois de um tempo, é difícil de conseguir. Esse evento de dormir de novo. Vocês viram que eu, umas vezes, eu fiquei tentando e ela não conseguiu dormir de novo. No Mundo dos Sonhos. Ela dorme, e dorme de novo no Mundo dos Sonhos. Vocês já tiveram aquele sonho que vocês estavam sonhando? Cara, esses sonhos são engraçados. Mas agora que nós conseguimos aqui, vou aproveitar e mostrar alguns efeitos pra vocês. Que teve efeitos que eu não mostrei. O primeiro que nós pegamos episódio passado. Um dos dois, hein. Adivinha qual, adivinha qual. Adivinha qual efeito eu vou usar aqui. Vou dar, contar até cinco pra vocês adivinharem. Sim, acertou quem falou que eu vou usar o Yukiwona. Que ele vai ser necessário nessa parte aqui para... E vocês não viram. Então vamos ver a Madotsuki que nem um fantasma. Ha! Este aqui é o efeito Yukiwona. Você viu? Eu usei ele para apagar o fogo. Gostaram da Madotsuki estilo fantasma? Olha, outra daquelas bocas. Vamos ver. Gambus efeito. Cabelo de cocô. Cabelo de cocô. Era. Efeito. Não, não acredito não. Cadê? Cabelo de cocô. Ah, olha só. Ela está com um moicano. Mas isso aqui será um moicano mesmo? Olha só. Olha o mosquito em cima da cabeça dela. É, a Madotsuki está fedida. Olha o cabelo de bosta dela. Ela vai virar um anjinho agora. Olha ela com a Auréola na cabeça. Ai, credo. Que efeito horrível, cara. Ela ficou com uma bosta na cabeça. Eu vou ficar andando com ela com essa bosta na cabeça só para vocês acharem nojinho. E presta atenção no barulho do mosquitinho. Ha! Opa. Que lugar é esse? Espera. Efeito. Cabelo de bala. Estamos num lugar todo branco. Parece aquela saga do Odisseia no espaço. Eu estou desculpado, Dave. Eu tenho medo que eu não posso fazer isso. Essa missão é muito importante para eu permitir que você se apagasse. Tem um cara aqui. Um cara branco. E ele está... Tocando o piano. Espera. Ele é zarolho. O que é isso? Nós estamos no espaço. Como é que a gente saiu de uma sala e já estamos no espaço? Nós estamos no universo, cara. Que doido. Deixa eu ver o que tem para cá. Uma grande cama. Hum. Uma cama da nave espacial da Odisseia no espaço. Vamos lá. Fazer o que? Durma, Madotsuki. Opa! Opa! Ficou tudo escuro agora. Está um sinal de... Um sinal de alerta. Opa! O que é isso, cara? As estrelas estão passando rapidão. A nave está caindo. A nave está caindo, cara. O que está acontecendo? A nave está caindo. Espera. Espera. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Opa! Estamos caindo! Estamos caindo! Opa! Caímos em algum lugar aqui. Onde será? Está vermelho lá fora. O que acontece? Vamos descer! Isso aqui é uma nave espacial. E nós estamos em... Estamos em Marte! Caraca! Nós chegamos em Marte! Este evento é um evento difícil de achar, gente. Isto aqui não é que qualquer um consegue. Estou mostrando para vocês como chegar em Marte em Yominique. Mas primeiro vamos pegar um efeito aqui que será engraçado. Este evento é um efeito. Este evento é um efeito. Vamos lá! Efeito gatinha! Efeito gatinha! Eu mostrei o efeito gatinha? Ah! Mostrei o efeito gatinha para vocês. Está faltando mostrar um dos efeitos que eu peguei no passado. Que é o demônio. O efeito demônio. Vamos continuar aqui andando em Marte. E vamos ver o que... Se achamos algum ET aqui. Opa! Uma ladeirona aqui. Cabuloso. Cabuloso. Ladeirona. Olha lá! Olha lá em cima no céu! Vocês viram? Estão aparecendo pontinhos verdes no céu. Cada vez que ela mia. Olha, de novo. Ah! Vocês sabiam dessa também? Ah! Estou mostrando para vocês. Se vocês chegam em Marte. Nesta parte aqui do morro. E vocês miam aqui em cima. Elas chamam alienígenas lá atrás. Gostaram? Ah! Para mim só apareceu três. Talvez é geralmente aleatório. Tanto alienígena que vai aparecer. Agora. Está vendo? Vocês estão vendo este buraco? Então. A gente pode usar um efeito neste buraco. Oh! Vamos usar um efeito no buraco? O efeito penis. Não gente. A gente não vai usar esse efeito nesse buraco. A gente vai usar o efeito anão. Estão vendo? A gente consegue entrar dentro do buraco. Uou! Nós estamos no universo. E o céu está caindo. Vocês imaginavam uma coisa dessas? Efeito? Ah, não. Podemos ficar grande aqui. Gostaram? Nós chegamos aqui em um velho trem. Hahaha! Temos aqui este bicho grande. Na hora que pega nele, a música muda um pouco. Viram? Acharam bonito, gente? Esse efeito é muito bonito. Se vocês fazerem isso aqui também. Faca. Ah! Vamos ser um pouco mal. E spaquear ele. Os olhos dele mudam de cor. Está vendo? Vermelho. Verde. Vermelho. Verde. Efeitos. Faca. Ha! É isso aí, gente. Vamos acordar. Beleza, Creuza? Beleza, Nalagueuza? Vamos dar uma salvada? Espera. Nós salvamos sem ter pegado nenhum efeito. Ah! Vamos atrás dos efeitos agora. Vamos atrás de um efeito muito importante. É hoje. Talvez o efeito de hoje, né? Efeitos. Ah! Esqueci de mostrar para vocês rapidamente. Desculpem. O efeito demônio, né? Que nós pegamos. Um, dois, três e... Demônio. Viram? A Madotsuki fica vermelha e com chifrinhos. Ha! Ha! Esse aqui é o efeito demônio. Está legal. Vamos tirar o efeito demônio. E vamos atrás do efeito de hoje. Né? Efeitos e fazer... Opa! Agora nós podemos pegar o Speedbuster. Ah é, nós pegamos já um efeito hoje. Nós pegamos um efeito cabelo de cocô, né? Mas tem outro efeito que nós podemos pegar também hoje. O que? Você voltou a este mundo aqui, Ragani? Por que você voltaste para este mundo cheio de olhos e tripas humanas? Por causa que jovem gafanhoto trouxe. Existe um efeito aqui. Na verdade, não aqui. Mas ele começa aqui. Este é difícil de pegar. Este é complicado. Ah! Vocês já viram essa boca aqui? Sinistra, né? Vocês vão ver o que é sinistro também agora. Uou! Que bicho feio do caramba! Eles não têm cabeça, têm um olho no peito e uma boca na barriga. Tá, vamos sair desses bichos feios. Olha isso aqui. É um bicho aqui. E o que é isso aqui? É desapinis! Não. Aqui, ó. Se você bate no pinis dele. Só sei que este jogo está com muitos pinis, por meu gosto. Se você bate no pinis dele. Ah! Ai, meu saco, caralho! O que é isso aqui, bicho amarelo? É desapinis! Tá, gente. Isto aqui não é um pinis. Por favor, não mostre para os seus pais. Eu falando isso. Senão eles vão falar... Isso aqui é o rabo deles. O rabo! Opa! Ha! Agora nós viemos para... Os infernos! É um inferno! E se eu não achar rápido a coisa aqui, eu vou fazer um corte. Mas vamos achar. Nossa, essa luz vermelha encomoda meu olho pra caramba. Vamos lá! Parapapá, garra, beijar, foz e parapapá, é mais foz e parapapá. É mais foz e parapapá, 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 garra, beijar, foz e parapapá. Ha! Opa! Chegamos! Eu não sei se eu acelerei ou cortei, mas na hora eu vou ver. Ha! Nós chegamos agora nessa outra porta que vai pra essa outra dimensão aqui. Estamos perto do efeito de hoje. O resto, tem olhos na floresta? Tem olhos aqui, escondidos? Olhem, olhos escuros na floresta. E se eu usar o efeito... Lâmpada? Faco, 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 faz demônio, instrução a ser máculo. Lâmpada. Ha! Tem olhos Luan Santana aqui no meio do mato. Tá bom, efeito... Parapapá, bicicleta! Bem, estamos no escuro de novo. Chegamos! Chegamos! em um trem estranho um trem no meio do nada um trem tá andando tem um cara sentado aqui um cara esquisito tá vamos sentar no tem e vamos esperar lá lá viajando no trem tem um cara estranho sentado você é muito estranho cara você parece um estupador maldito então o seu cu não será perdoado corre eu não me permito estupadores opa chegamos numa beira de um rio de um lago e tem três meninas aqui são samaras olha samaras tem três samaras que saíram do poço aqui vamos usar o efeito da tanta gato veja só o rã da poxa elas ficaram com olhos gigantes e foi estranho ah tá legal elas estão tentando me matar muito estranho tá legal eu não vou mais fazer o gato aqui perto delas que elas são muito sinistras tá 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 opa chegamos no lugar que tem bichos na água que tem corpos furados dentro da água que o rio cara olha tanto de bichos mortos dentro da água tá legal e o menino que às vezes as do satanás passa dos limites às vezes em um link tem um monstro do lago nez aqui e temos aqui uma árvore assombrada e na árvore assombrada nós achamos o efeito bruxa sabiam desse efeito esse efeito é bem difícil de achar em vocês viram a volta que teve que dar efeito para faca faqueia 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 esse bicho ah não faqueou tá bem vamos acordar vamos salvar e vamos não é zoa não vou terminar o vídeo por aqui não zoa gente não irei terminar o vídeo por aqui tem uma última coisinha que eu quero fazer que vocês vão achar demais voltamos aqui o mundo das dorkas e temos um lugar pra ir aqui para papai fazer para papá usar o efeito bicicleta e voltar para o mundo bem conhecido vamos finalizar mostrando uma coisa bem divertida para vocês vocês irão gostar vamos lá vamos lá vamos chegar lá e mostrar para todo mundo esse feto dentro desse óvulo aqui que coisa nojenta não é isso não lembram que tinha um lugar bem aqui do primeiro episódio em cima dos prédios ah nós agora descemos nós estamos em cima do prédio da madatsuki e agora vamos fazer uma coisa aqui para terminar esse vídeo efeitos vamos pegar o efeito que nós pegamos hoje o bruxa e pegamos e uou ha 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 ae ha ha ela está voando harry potter é isso aí gente eu vou terminar o vídeo com a madatsuki bruxa voando pelos céus da sua cidade se gostaram do vídeo de seu like de seu favorito e se inscreva no canal se não foi inscrito compartilhe com seus amigos para que eles também se inscrevam e falou Hagan aqui Hagan partindo e até a próxima fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto